Olá, meus queridos e queridas dessa comunidade linda. Hoje, infelizmente, novamente eu abro com notícia um pouco triste, né, sobre o falecimento do professor doutor José Maria Camargo Barros, que foi professor titular da Unesp, e apesar dele ter pouca ligação com o judô, ele foi um dos patronos, padrinhos da regulamentação da educação física no Brasil, né, ele foi o... a pessoa que mais trabalhou na questão da epistemologia, da profissão voltada à educação física, e eu tive a honra de ser um dos seus últimos orientados quando eu fazia mestrado. O professor José Maria teve um papel muito grande na ligação entre o judô do estado de São Paulo e ao próprio Conselho Regional, pela ligação muito próxima com o professor Matheus Sugisaki. Então, eu quero dedicar esse programa à sua memória, dedicar esse programa ao respeito que eu tenho por ele, né, e assumir que minha carreira universitária sempre foi patrocinada, de certa forma, pelo professor Zé Maria. Zé Maria, ele que me... que me acolheu no mestrado, ele que abriu portas à prós-graduação, e ele que esteve presente na minha indicação como... como conselheiro, né. Espero que, como um discípulo com formação dentro do judô, eu possa honrá-lo até que eu consiga ser produtivo. Bem, espero também que eu não seja portador de notícias tristes, né, São duas semanas já que a gente perdemos pessoas importantes para o nosso judô e para a nossa educação física. Mas a vida continua e precisamos falar de conhecimento. Então, hoje nós trazemos o professor doutor Fernando, que vai bater um papo com a gente, né. Professor Fernando, nosso grande consultor, colega e membro da comissão científica do judô, da Federação Paulista de Judô, e que, por favor, se apresente, professor. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Fernando Garbelotto. Eu acho que, sinceramente, não é difícil pronunciar, mas algumas pessoas têm dificuldade. Eu não esqueço a época que eu era atleta, a dificuldade que era algum locutor, quando ia me chamar, falar meu nome corretamente. Eu acho simples, Fernando Garbelotto. Você viu que eu nem tentei, né? É, eu estava esperando, mas eu falei... E aí, acho que uma grande decepção da minha família foi uma vez que fui lutar um Grand Prix, e era a época que a Sport TV passava indo ao Grand Prix. E foram duas decepções, né. A primeira foi que, ao entrar, eles escreveram o meu nome errado, inclusive na Sport TV, e inclusive o pet do meu judogi estava com o nome errado, estava escrito de outra forma. E minha mãe falou, pô, mas, Fernando, está escrito... Eu não lembro nem o que estava escrito. E aí, na Sport TV, apareceu errado de novo. E a segunda decepção foi que, acho que a única luta que foi transmitida, eu lutei com o Honorato. O Honorato tinha acabado de voltar da Olimpíada. Eu não preciso nem falar o que aconteceu na luta, mas, enfim, foram duas decepções para a minha família. Eu expliquei que a luta era com o Honorato, não era simples. Para a minha sorte, não passou a outra luta, que foi com o Tiago Camilo. Mas, enfim, não foi um dia bom. Meu nome errado, mas, enfim. Por isso que eu resolvi seguir a carreira acadêmica. Eu faço parte, como o Cecei Drigo falou, da Comissão Científica da Federação Paulista de Judô. Fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo, fui orientando do professor Gotani. E a outra parte do meu doutorado... Eu fiz um doutorado de sanduíche, né? Então, eu fiz... Aqui em São Paulo, eu fiz com o professor Gotani. Apesar de eu ser do judô, meu doutorado não foi em judô, foi na área de desenvolvimento motor. Com programas de ensino, quem é da pedagogia, eu ia querer me matar quando eu estava falando de programas de ensino. Não foram bem programas de ensino, foram programas de intervenção, mais pautados na área de desenvolvimento motor. E lá no Porto, eu fui estudar sobre detecção de talento. Por favor, não me pergunte nada sobre detecção de talento, porque não sei responder também. Eu fiquei um ano lá. Acho uma coisa bem complicada a gente falar de detecção de talento, mas eu fiquei lá um ano estudando sobre isso, dois projetos fantásticos que eu pude participar lá. E é isso. Voltei para o Brasil em 2019. Acabei abrindo uma empresa. Posso falar um pouco mais depois. e a hoje eu sou membro do Laboratório de Comportamento Motor, além da Comissão Científica da Universidade do LACOM, da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, e do Laboratório de Cineantropometria e Estatística Aplicada ao Movimento Humano da Faculdade de Desporto do Porto. Está aí outra coisa complicada de se falar. Eu lembro quando eu fui a primeira vez para o Porto, a senhora da imigração me parou e me perguntou, olha, mas o que você vai fazer aqui? Eu fui explicando, mas como que é o nome do laboratório? Eu expliquei. Ela, mas isso daí faz o quê? Eu falei, ah, Estudo do Movimento Humano. Vocês colocam um nome desse tamanho para um negócio que estuda movimento humano? Vocês não podiam colocar laboratório? Estudos do Movimento Humano ao invés de laboratório? Cineantropometria e estatística aplicada? Pô, eu não vou nem repetir aqui que senão vai acabar o programa. É isso que eu faço. Doutor Garbelotto, acertei? Nós temos uma questão em comum e é interessante que eu também lutei com o honorato, né? Apesar de eu ser bem mais velho que você, acho que eu peguei o início da carreira do honorato. Eu fiz duas lutas com ele. Eu perdi uma, depois eu perdi a outra. Mas essa é uma piada que eu sempre faço. Eu digo que eu fiz cinco lutas com ele, perdi três, depois perdi mais duas. Mas na realidade foram só duas lutas. Então, isso é interessante, né? Nós dois em idades distintas, momentos distintos, mas tivemos experiências semelhantes no dojo, né? Isso é bem interessante. Professor, pergunta simples. Antes, quando você começou a estudar judô, você... Eu não sei se você foi para o doutorado direto, você fez mestrado. Quais foram os seus primeiros temas de estudos e o que te levou à pós-graduação? Acho que você está sem som. Pronto. Voltou agora, né? Estava com o microfone no mute. Eu comecei o mestrado em 2009. Eu dava aula em algumas escolas. Então, eu dava aula de educação física e judô nas escolinhas de esportes. E algumas coisas sempre me incomodaram no mundo prático. Eu vou chamar do mundo prático quando eu me referi às minhas aulas enquanto professor. E eu fui buscar respostas no meio acadêmico. Mas minhas respostas... Minhas perguntas estavam mais focadas no processo de desenvolvimento motor das crianças. Como eu faço para potencializar aquele aluno ou num ambiente de educação física escolar, em que a gente não visa o alto rendimento. A gente visa que as crianças tenham oportunidades, experiências e queiram ter uma vida fisicamente ativa, brincar, correr, porque a parte motora delas permite com que elas se envolvam onde quiserem. E aí cada um chega no seu máximo. Não é que nem o esporte, que é seletivo, que a gente tenta extrair o máximo daquela criança. E eu sempre entendia que o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora era o caminho para responder dúvidas que eu tinha tanto quanto professor de educação física escolar, quanto professor de judô que tinha atletas federados. E aí eu comecei em 2009, o meu trabalho de mestrado foi na área de desenvolvimento motor, mais especificamente foi estudar como as crianças desenvolvem um conjunto de habilidades que a gente chama de habilidades motoras fundamentais. Então, eu peguei um projeto em andamento, que era um projeto longitudinal, e participei dele durante três longos anos. Quando eu terminei o mestrado, foi em 2011 para 2012, eu fiquei mais um ano estudando, buscando possibilidades do que eu queria fazer, e aí sim eu entrei no doutorado para continuar esse processo de estudo. Eu parei, então, investigando como as crianças adquiriam algumas habilidades, como elas se desenvolviam, e aí no meu doutorado eu fui investigar como aquelas habilidades adquiridas influenciavam habilidades mais complexas. E como determinados programas de intervenção poderiam influenciar crianças com baixo e alto nível de competência motora. Nada do meu estudo foi com judocas, foram com crianças no contexto da educação física escolar, mas muitas coisas do meu estudo eu consigo aplicar, mesmo que não tenha sido diretamente, ao contexto de aquisição de habilidades específicas do judô. Então, durante o doutorado, um dos trabalhos que eu comecei a escrever, que não era meu tema de estudo do doutorado, mas eu fui instigado a buscar outras vias de estudo durante o doutorado, porque eu acabei que adiantei um pouco o doutorado, porque eu comecei a coleta de dados antes mesmo de entrar no doutorado, porque eu queria fazer um segundo projeto longitudinal. Então, antes de estar efetivamente matriculado, eu comecei a recolher a coleta de dados. E quando eu estava próximo, em 2019, que eu já estava lá no Porto, meus dois orientadores falaram, olha, você está com as coisas muito adiantadas, vamos fazer o seguinte, procura outra via de estudo, outra coisa que você também te interessa. E aí também eu me embreei mais nos campos do judô e em métodos de avaliação. Foram esses dois caminhos que eu resolvi seguir. No judô, basicamente, eu pesquisei junto com o Ikeda questões relacionadas à hierarquia do ensino de algumas técnicas de judô. Então, o que a gente deveria ensinar primeiro e por quê? E, recentemente, em parceria com outros amigos, eu elaborei um método... A gente está buscando... Enviamos para uma revista recentemente validar um modelo... Espera aí que tem um caminhão na frente da minha casa aqui. Ele provavelmente não está assistindo a gente, senão ele ia ser mais cauteloso e não ia fazer o barulho que ele está fazendo. Um modelo, que eu chamo de um modelo heurístico que auxilie técnicos e professores na formação do judô. O modelo é mais centrado no processo de formação, mas nem por isso ele não coloca ênfase nas outras áreas. Então, no judô hoje, eu gastei uma boa parte do tempo elaborando esse modelo e depois, se você quiser, eu conto o porquê. E métodos de avaliação, inclusive, para o judô. Se você puxou o gancho, eu quero saber porquê. Ah, quero saber porquê. Tá bom, então eu vou contar as duas coisas. Eu acredito que hoje a gente teria muito a ganhar e aí já vou puxar o gancho com o que a gente tem feito na comissão. Muito a ganhar quando a gente une o conhecimento dos Kodanshas, conhecimento dos professores mais experientes com o que tem acontecido no meio acadêmico. A gente tem aí grandes pesquisas e grandes pesquisadores brasileiros, o professor Rodrigo é um deles, que desenvolveram trabalhos de judô que a gente deve aproveitar. O que eu fiz, então? A gente, primeiro, buscou a literatura de judô, que já tinha disponível nessa literatura, para tentar dividir o judô em domínios. Bom, o judô é algo bem complexo, vamos tentar, primeiro, dividir em caixinhas. Quem estuda desenvolvimento motor gosta de dividir tudo em caixinhas. Fase tal, fase tal, fase do movimento reflexo, fundamental, blá, blá, blá. Então vamos dividir em caixinhas. Dividimos quatro grandes domínios. Bom, então a gente já tem o que é o judô. Agora, o atleta que começa, independente da idade que ele começa, ele começa numa determinada fase de aprendizagem, que a gente chamou lá de fase de formação. O que esse atleta deveria aprender considerando os quatro domínios do judô? Que a gente colocou lá, técnico, competitivo, educacional e saúde barra inclusão. O que deveria ser a ênfase no ensino desse atleta? Depois, com mais tempo no judô, a gente classificou de fase de decisão. O que deveria ser a ênfase do ensino? E depois, na fase final dele, qual deveria ser a ênfase? Por quê? Para a gente tirar um pouco o peso, não estou falando que não é importante, mas tirar um pouco o peso competitivo. Hoje, a gente tem um grande problema social que é relacionado a sedentarismo e obesidade, infantil e infanto-juvenil. O judô é uma ferramenta excelente para se trabalhar o combate ao sedentarismo e obesidade. Por que não olhar para isso? Hoje, a gente tem problemas gigantescos nas escolas relacionados a comportamento socioemocional. O próprio contexto educacional do judô, os princípios filosóficos, faz com que a criança desenvolva esse comportamento socioemocional. A gente tem problemas de inclusão, que é algo mais inclusivo do que o judô, que treina homens, mulheres, pessoas com alguma necessidade específica, todos juntos no mesmo dojô, frequentando a mesma aula. Então, o judô, por si só, é uma ferramenta magnífica para trabalhar alguns problemas, não problemas, mas algumas demandas da sociedade. A gente mandou esse modelo para ser validado por professores de judô. Começamos só com Kodanchas, tivemos algumas respostas, e aí, como a gente precisava de mais gente, a gente falou, olha, vamos também ouvir a opinião dos professores mais novos, para que a gente saiba se esse modelo atende a todos os professores. Mandamos professores mais novos, se tiver alguém aqui que respondeu o questionário, já agradeço, porque não pude agradecer todo mundo. E tivemos aí respostas muito bacanas para modificar o modelo onde é necessário para acrescentar coisas. E pronto, temos um modelo que a gente, depois de muita luta, achou uma revista para mandar, que aceita em português, que a ideia dele foi montar realmente para o público que fala português. Eu tenho amigos em Portugal, eu tenho o público do Brasil, e aí é uma crítica aos pesquisadores, eu me coloco no meio. A gente produz muita pesquisa, só que a gente esquece que a maioria dos nossos professores não lêem inglês. E a gente precisa da bendita pesquisa em inglês, porque são revistas teoricamente mais fortes, não vou entrar no mérito do porquê que elas são mais fortes, ou se elas realmente são, mas a gente sabe que essas revistas, para a gente, acabam valendo mais, e esquece de publicar coisas em português. E aí o conhecimento acaba sendo inócuo para os professores do Brasil. E não foi essa a minha intenção, a minha intenção foi publicar para os professores que falam português. Se alguém vai ler ou não, é outra história. Mas, a partir desse modelo, agora eu tenho um segundo passo, que aí é outra coisa que a gente vai começar, que é escrever um método a partir de um modelo. Eu acho que a gente tem excelentes materiais, inclusive a gente tem trabalhado algumas coisas na comissão, para escrever um método adequado para esse processo de formação. Porque se o processo de formação é adequado, ganha todo mundo. Ganha o técnico lá do Pinheiros, estou citando o Pinheiros aqui dos grandes clubes, do Sojipa, todo mundo ganha. Você vai ter atletas mais habilidosos, você vai ter um número menor de alunos saindo do judô, um número maior de alunos formados com todos os domínios do judô adequadamente. porque eu vejo o esforço da federação hoje para passar para os novos professores, para os novos faixas pretas, todos os princípios filosóficos, tanto é que todo credenciamento técnico tem uma parte só para isso. E isso deveria ser aprendido ao longo da trajetória do judô. e muitas vezes a gente foca só na competição. E o funil para competição de alto nível é baixo. Se a gente tivesse aqui em 100 judocas que treinam para ser competidores, não adianta, vamos passar 2, 3 lá para a categoria, para o nível nacional. Não tem mais água. A gente pode ter 100 honoratos aqui, só passam 2. mas quem dera a gente pudesse ter 100. E é isso que eu acredito que um bom método vai favorecer. A gente vai ter mais honoratos, mais Thiagos Camilos, mais Mayras, mais Rafaelas. A gente vai ter mais atletas com um bom nível técnico. E todo esse processo começa lá embaixo, na formação da escolinha. a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente está inserido dentro de várias escolas particulares. Só que tem um problema. Essa responsabilidade acarreta também uma necessidade de a gente se atualizar. Por quê? Esse é o mercado que todo mundo quer. O skate quer. Um dia eu estava conversando com um amigo meu do judô. Ele falou, pô, eu fui dar um workshop numa escola de judô. Fui lá, aquela dificuldade e tal. para achar judô gui para todo mundo, improvisar um tatame. Mas foi legal. Saiu ali, a criançada curtiu. Quando eu acabei o meu workshop, parou um mini caminhão na garagem da escola. Começaram a tirar rampa, capacete, skate. Eu olhei e falei, nossa, o que é isso? Foi os caras que vieram dar o workshop de skate. Então, o judô hoje está enfrentando muita concorrência. de pessoas boas, pessoas bem treinadas, bem estruturadas. E que se a gente não começar a se mexer, embora a gente tenha essa ferramenta riquíssima, porque ela é riquíssima, a gente pode começar a perder mercado. E aí você perde atletas, você perde professores, você perde toda a cadeia que patrocínio, competições, tempo de TV. A gente precisa entender que a coisa é sistêmica. Então, resumindo, fizemos lá um modelo, validamos. Desse modelo, a gente pretende criar um método. Esse é um ponto que eu fui fazer dessa minha segunda linha de pesquisa. E a outra linha é a de avaliação. Eu posso entrar nela também se você não tiver nenhuma pergunta do modelo. Não vou ficar falando aí até... Eu só queria ajudar a pensar, porque sempre que a gente fala sobre questões acadêmicas, a gente tem que tentar conversar com quem está assistindo sobre algumas coisas práticas e você me dá um determinado gancho. A gente ainda está sobre a pandemia de COVID, apesar de estar... dela estar sobre controle em virtude da vacinação em massa. Mas a gente ainda está tendo mortes, a gente ainda está tendo infecção. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter praticamente dezenas de milhões de pessoas que foram infectadas e a gente ainda não sabe o tipo de sequela que essas pessoas vão ter. Meus queridos, as academias, os fitness, os personagens, os trainers, toda comunidade da atividade física já estão se preparando para trabalhar com esse grupo de pessoas. Por quê? Porque eles vão ter capacidade pulmonar diminuída, possibilidade de problemas circulatórios. E o esporte, e no nosso caso, o judô, tem um mercado com isso. são milhões de pessoas que pegaram covid no país. Então, quando a gente fala do processo educacional, do processo competitivo, esportivo, de todos os processos que o judô envolve e que o professor Fernando falou, eu queria somar, Fernando, a saúde. nós temos uma certa dificuldade de conversar sobre o judô na perspectiva da saúde. Eu trouxe o professor Akio Shiba que falou um pouco sobre isso, sobre o judô terapia, que é o aspecto de cura dentro do judô. E hoje eu estou falando, nós temos que nos preparar para ter um espaço profissional para a gente trabalhar com os nossos alunos que pegaram covid e que de alguma forma eles tiveram uma sequela. E aí precisa, principalmente porque a gente não sabe o que vai ser daqui 10 anos, daqui 5 anos com as pessoas que tiveram covid, como que a gente vai cuidar dessas pessoas. Mas o judô tem que ter espaço. Era só esse gancho que eu queria passar sobre sua fala. Isso a gente tem que estar muito de olho. Acho que eu vou até aproveitar o gancho para falar desse meu segundo projeto. O segundo projeto, eu vou só para vocês entenderem. A gente participou de dois programas de financiamento a gente assim, é melhor eu contar um pouco antes. O que eu fiz nessa minha segunda linha de estudo? Criei métodos de avaliação para o professor de educação física. Eu, durante o meu mestrado e meu doutorado, gastei horas e horas avaliando o que a gente chama de competência motora de crianças. E eu achava sempre muito injusto o que a gente fazia com os professores. Por que injusto? Eu participei de muitos projetos assim. A gente vai, a gente é pesquisador, geralmente ganha para isso, estuda isso, só faz isso. A gente chegava com um caminhão de pesquisadores numa escola, X, avaliava as crianças daquela escola, saia de lá com os resultados para o nosso laboratório. Passava três meses com estagiário, com bolsista CNPq, CAPS, avaliando os dados. Depois de três meses a gente voltava lá para o professor e falava, então, professor, está tudo errado aí, os seus alunos estão com o desempenho muito baixo, como se a culpa fosse do professor. Eu sempre achei isso um pouco injusto com o professor, e eu brincava que não tenha nenhum amigo meu português me ouvindo, acho que não, porque eles já devem estar dormindo, mas lá eles tinham um projeto que todo ano eles fazem isso nas escolas, os alunos vão lá, avaliam todo mundo, e eles me apresentaram os resultados dos últimos quatro anos, era o mesmo. E eu falei, mas vocês vão lá esse ano de novo? Vamos, mas vocês só podem estar brincando, se vocês têm quatro anos a mesma coisa, por que vocês acham que vão mudar se vocês não mudarem nada? Enfim, e tudo isso demanda muito tempo. Então, o que eu comecei a fazer durante o meu doutorado também lá no Porto? Um projeto piloto para ajudar o professor a monitorar o que a gente chama competência motora, e a ver o que ele precisa ver. Não eu, que tenho que ir lá filmar, vir aqui frame by frame, gastar meu dia inteiro. Comecei a validar esse piloto, e comecei a criar métodos de avaliação para o professor. E para tornar tudo isso mais simples, o que eu fiz? Inseri dentro de um aplicativo, comecei a fazer um primeiro aplicativo lá em 2019. Os resultados começaram a ficar bem legais, a gente foi ajustando coisas, a gente começou a achar concordância entre o método criado com métodos mais tradicionais na pesquisa. Estava ficando muito legal, veio a pandemia e acabou com tudo, porque eu perdi toda a amostra toda, não tinha mais criança para testar. Quando chegou 2021, as crianças começaram a voltar, comecei a correr atrás de escola, blá, começamos a validar novamente e validamos um produto que ficou aparentemente bom até agosto de 2021, com o retorno das escolas. Tinha escola testando até dezembro, para vocês terem uma ideia. Pois bem, eu lancei esse produto que chama Meio Educativo, lá dentro o que ele tem? Possibilidades de avaliar competência motora, física e motora. Quando eu falo motora, sempre estou falando de qualidade do movimento. Quando eu falo física, estou me referindo à capacidade, quão rápido ele é, quão resistente, quão forte. O meu trabalho foi criar metodologias novas para a qualidade do movimento. Porque as outras já estão bem consolidadas, eu não vou reinventar a roda e as outras são rápidas. Pois bem, além disso, tem uma outra questão e eu vou explicar ela, eu estou explicando ela só para contextualizar o que eu quero fazer no judô. Lá dentro tem uma biblioteca digital com vários artigos acadêmicos mostrando a importância de se ter uma vida fisicamente ativa. Então, tem desde artigos acadêmicos falando de ansiedade e atividade física, como artigos acadêmicos discutindo questões culturais, como questões do gênero e futebol. Por que o futebol feminino foi tão desprestigiado no começo e sofreu? O que aconteceu? Então, são artigos que a gente selecionou e colocou lá. Lá também tem cursos para professores, vai ter um curso muito legal ministrado no laboratório de judô, assista. Eventos esportivos em que o professor pode buscar, o pai pode levar o filho num evento esportivo na cidade. Por exemplo, eu tenho sobrinhas, minhas sobrinhas vêm aqui, o que eu vou fazer com elas? Eu quero levá-las para brincar, fazer alguma coisa. Deixa eu olhar aqui onde tem alguma coisa perto. E o aplicativo tem o aplicativo dos pais. Então, para que isso? Toda vez que o professor avaliar e o resultado sai na hora, não precisa daquela equipe gigante, o pai tem acesso a tudo que está sendo monitorado do filho e toda essa biblioteca digital. Ou seja, a ideia é monitorar e trazer um material para que podamos dar aquilo, para educar. Essa é a ideia do aplicativo, é isso que foi validado, é isso que a gente testou exaustivamente, é isso que a gente fez. monitorar e educar. Ponto. E por que eu comecei a falar disso? A gente se envolveu em dois grandes projetos em Portugal, financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Olha a importância disso que o C. Cedrigo falou. A gente compete lá com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Fisioterapia, Odonto, Saúl, blá, blá, blá. Nosso projeto, o que que era? Investigar os efeitos da COVID em crianças de até 10 anos. O que que aconteceu com essas crianças que ficaram um ano e meio em casa? E o aplicativo está inserido? Por quê? A gente não pode perder três... Olha a importância, a gente não pode perder três meses para saber... A gente tem que saber agora o que está acontecendo. Ganhamos um projeto, ficamos em primeiro lugar nesse projeto da FCT. Pensa que tinham 500 projetos inscritos. a gente ficou em primeiro com um projeto de educação física pelo fato de a gente se propor a investigar os efeitos da COVID nas crianças, no desenvolvimento físico e motor dessas crianças. O projeto começou em novembro, então eu fiquei no Porto. De novembro a janeiro, o projeto está acontecendo lá, a gente tem 40 escolas utilizando o aplicativo. então tem lá mais de duas mil crianças que já foram avaliadas. Além disso, olha a importância para todo mundo. A gente concorreu, porque quem é do meio acadêmico sabe o quão difícil é obter financiamento para a educação física. É difícil. E não foi um financiamento qualquer, foi um belo financiamento. Então, concomitantemente, nós concorremos a um outro financiamento de um banco espanhol chamado La Caixa. E, por que pareça, a gente ficou em primeiro também. Ou seja, a gente obteve financiamento de dois locais distintos com um projeto que visava o quê? Investigar os efeitos da COVID em crianças entre 6 e 12 anos de idade. Isso que o professor Rodrigo falou, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito atento. de novo, eu brinco com as professores de educação física, todo mercado com grande potencial que ninguém toma conta dele, alguém toma? Alguém vai tomar. Então, não vou deixar... E aí, uma das coisas que eu coloquei, inclusive, no artigo, a gente tem que também estar preparado academicamente para lidar com isso. o mínimo que eu preciso saber é quais são os efeitos que já estão encontrando nessas crianças, nesses adultos e nesses idosos. O que eu preciso ter enquanto professor de conhecimento para aplicar um treino que vai mais beneficiar do que prejudicar? Então, é como, por exemplo, hoje, a gente tem crianças com síndrome de Down que fazem judô. O que eu preciso saber para que o treino de judô seja mais benéfico do que causa prejuízo? Pessoas com diabetes, pessoas com PEA, com PC, e agora você pode colocar em pessoas que tiveram COVID. Isso está todo mundo de olho nesse mercado. Pode falar. A gente precisa prestar atenção, eu tenho muito medo disso, porque eu não sei quantas pessoas estão preocupadas, mas sempre que a gente, primeiro a gente tem que saber quais alunos nossos tiveram COVID e quais alunos nossos não pegaram. Tem quatro síndromes que podem acontecer com pessoas no pós-COVID. A mais perigosa é cardiopatias atípicas. Elas são atípicas por quê? Porque elas não são normais, não são as que a gente considera normal e consegue detectar de uma forma simples. Cardiopatia atípica tem matado atletas de alto rendimento no mundo. Já está detectado. Então, quando acolher uma pessoa adulta, criança que teve COVID, atividade moderada, não libera para atividade pesada. segundo tipo, problemas circulatórios. Problemas circulatórios podem comprometer a questão cardiorrespiratória. Então, atividade moderada, controle. Terceira coisa, a gente já sabe que tem alteração de memória de pessoas que tiveram COVID. Se há alteração de memória, alguma inflamação no sistema nervoso teve acompanhamento, percepção. E a quarta questão, que é problemas gastrointestinais, que também pode ser fruto de um constrangimento para a pessoa. Então, a gente tem que saber esses quatro fatores para trabalhar o exercício físico para as pessoas. Eu fui numa equipe grande, não vou citar a equipe, mas eu conversei. 30% dos atletas estavam afastados em relação ao COVID. Eu perguntei, qual que é o plano de trabalho para quando voltar na COVID? Não existe que ia plano de trabalho. Então, nós vamos contar com a sorte? É isso que é? A gente, como profissional, a gente tem que se preocupar com a sorte? Então, eu acho que é muito importante a gente pelo menos ler e saber. Então, sempre que você tem, a minha recomendação, sempre que você tem um aluno que teve COVID, gasta um mês do treino. A gente perdeu dois anos, praticamente, gasta um mês do treino com atividades moderadas, pede para ele marcar num caderninho, atividade por atividade, como que ele está se sentindo, para você ter uma segurança de como trabalhar com ele. Porque o professor Fernando acabou de falar, o investimento internacional para projetos de COVID relacionado a crianças, é porque a gente não sabe, a gente precisa saber. Então, fica a dica para a gente, por favor. Prestem atenção, que é importante. Professor Fernando, eu vou pedir para a Olivia, se ela estiver conseguindo aparecer, para dar um pouquinho de voz. Oi, Olivia. Estou, deu certo, sensei. Que bom. Boa noite a todos, temos aqui vários comentários hoje. A sensei Alcilene Magalhães, diretamente do Pará, desejando um ótimo evento a todos nós. Abraço. O doutor Jean Cavalcante também nos mandou o seu boa noite. Jean, um bom amigo. O sensei Jasson Santos nos mandou um boa noite e completou que é sempre bom ouvir o professor Fernando falar. Que bom. A professora Juliana Cezana mandou boa noite a todos e reforçou que o professor José Maria é um ícone da educação física brasileira e merece todas as homenagens e que foi uma grande perda para a educação física. O sensei Wellington Fernandes de Almeida também nos mandou boa noite a todos. O sensei Adelson Santos nos mandou abraços fraternos diretamente de Belém do Pará ao estimado pesquisador professor doutor Fernando Garbelotto. Um abraço aí para o sensei Adelson. E a todos os participantes deste valoroso encontro formativo. o sensei Roberto Nagahama diretamente de Maringá nos mandou boa noite a todos os amigos da arte do Caminho Suave. Sensei Roberto Nagahama é o autor da comunidade dos cavaleiros da armadura trançada. Temos também um boa noite da Júlia Filgueiras mandando boa noite a todos os senseis. Oi Júlia. É, tá vendo? Ela fica participando. Pois é. O sensei José Edson Rodrigues Ferreira diretamente de Maceió da Federação Alagoana de Judô nos mandou um boa noite a todos e saudações ao sensei Garbelotto. Um abraço ao sensei. Também parabenizou o senhor sensei Drigo pelo programa. Obrigado. A professora Juliana nos trouxe uma pergunta aqui disse que foram ótimas reflexões e é claro que a competição é um viés que é carro-chefe mas como você vê que esse modelo pode favorecer a prática não competitiva e longeva das pessoas que não são competidoras? Fernando para você como que eu vejo eu vejo exatamente da forma da forma que a gente colocou lá Juliana é o seguinte a gente deve dar ênfase uma magnitude distinta em cada fase por exemplo eu sou eu não sou a favor de por exemplo a categoria até sub 11 é interessante a competição é mas eu não acho que a gente tem que dar aquela ênfase gigante que alguns técnicos dão tem um campeão paulista sub 11 e parece que tem um campeão mundial e como eu acho que a gente pode fazer para a competição não ser o único modelo vai depender muito do sensei por isso a gente coloca lá o seguinte olha se você mostra que ele aprender os outros domínios é tão importante quanto ele ser um campeão ele vai começar a entender a importância de participar dos treinos nem sempre para querer ser o campeão por quê? porque se ele coloca tem a ideia de motivação intrínseca extrínseca se o atleta ele é motivado só pelo extrínseco só por medalhas a gente tem um grande problema que uma hora ele vai perder né e se a motivação dele for única exclusivamente essa a gente vai perder um atleta a gente vai perder um aluno agora se eu mostro para ele que o judô é mais que isso o judô é um caminho a ser percorrido ali eu desenvolvo questões relacionadas à minha saúde lá para frente eu posso escolher por exemplo por ser um professor de judô por levar o judô como estilo de vida por ser uma pessoa que divulga o judô eu posso criar um caminho longevo para essas pessoas no modelo ele não está aqui na frente mas a parte superior do modelo tem três caminhos o caminho da competição de alto nível ele é fechado por quê? porque vai chegar uma hora ali quer queira quer não uma hora você vai parar não tem como você competir eu não conheço ninguém que compete em alto nível com 40 anos pelo menos não sei na Olimpíada se tinha alguém com 40 anos no judô mas os outros caminhos são possíveis o caminho saúde por exemplo olha vou mostrar para as pessoas e está cheio de artigo mostrando os benefícios do judô para questões cardiorrespiratórias como o CCI Drigo estava até falando hoje a gente precisa tomar cuidado com isso mas os benefícios do judô para isso para força para flexibilidade para questões de memória o judô tem vários benefícios é mostrar para as crianças desde cedo que o judô não é só competição que o judô tem muito mais que isso trabalhar com a história do judô que é riquíssima trabalhar com os princípios do judô que são riquíssimos o quanto a gente pode trabalhar com aquilo e é por isso que a gente insiste no modelo vamos dar ênfase na competição quando ela tem que ser uma ênfase maior quando ela tem que começar lá para volta dos 15 anos 16 anos 17 anos que a gente já sabe mais ou menos quem vai ali para o nível nacional quem não vai é difícil surgir um atleta que ninguém nunca viu aos 20 geralmente quem está ali chegando nos níveis mais altos competitivos a gente está acompanhando desde a categoria júnior então é isso é favorecer os outros os outros domínios do judô também entender bem como eles funcionam e além de se especializar nas questões da saúde se especializar nas questões filosóficas também do judô nos princípios éticos enfim é isso olívia mais tem mais obrigada professor pela excelente resposta temos aqui mais um boa noite diretamente de Recife do Hamilton Lima sensei Hamilton liga não sei se foi excelente está colocando coisas aí que pode me comprometer olha como leiga eu achei excelente ah então tá bom então do sensei Antônio Viana também nos desejando uma boa noite sensei Walter de Jesus Amaral Júnior também nos desejando uma boa noite o sensei Públio disse o seguinte gosto de ver esses jovens professores trabalhando como adultos parabéns a ambos e a nossa eficiente secretária sensei Públio é o o nosso o nosso a a pessoa que assiste mais os nossos programas o mais participante e que honra muita gente né sensei Públio é da USP você lembra dele né olha inclusive eu vou agradecê-lo e vou tirar um print vou mandar pra minha esposa porque ela insiste que eu tenho com 40 anos sou um senhor já obrigado o sensei Fabrício Leal também nos mandou boa noite boa noite sensei Mauro Ribeiro diretamente de Belém do Pará desejando uma abençoada e fraterna noite a todos sensei Nicodemos Filgueira Júnior lá de Ponta Porã Mato Grosso do Sul mandando boa noite e ressaltando que é um programa sempre de muita qualidade e muito conhecimento legal sensei sensei Alessandro Eduardo Martins do Judô Caieiras de São Paulo desejando boa noite a todos boa noite o sensei Antônio Viana nos disse que a busca da qualidade de saúde sempre foi e sempre será o principal objetivo ou deveria ser com certeza com certeza a professora Juliana Cezana nos mandou aqui mais uma indagação você falou em mercado a ser ocupado não considera que os adultos e idosos possam ser um mercado possível? é enorme enorme não resta dúvida enorme se souber como trabalhar olha não tem eu se não tivesse ido para a área acadêmica eu iria trabalhar com os idosos sem dúvida nenhuma assim porque eles não faltam é um público extremamente fiel e é um público que valoriza demais as aulas porque a gente brinca que no desenvolvimento motor tem duas fases da vida que você vê mudanças muito grandes primeiro aquele que a gente chama de primeira infância até mais ou menos ali os dois anos e depois durante a terceira idade se você começar a dar um bom treino para um idoso que não está acostumado a fazer um treino ele vai ver uma mudança na qualidade de vida dele tão grande que ele vai te valorizar assim como poucos alunos valorizam um professor hoje então se o professor estiver preparado é um mercado fantástico para se trabalhar eu investiria nisso também além da gente saber já falei em vários programas dos benefícios que o judô tem para a terceira idade principalmente de saúde óssea de saúde óssea exato exato saúde óssea e além de judô ser muito mais legal para uma para uma pessoa numa determinada idade que você colocar ele numa sala de musculação o esporte o esporte é um patrimônio cultural é um patrimônio não é à toa quanto o nosso governo já investiu em programas meio pífios olha cansei de ver propaganda na televisão desce um ponto antes suba a escada pois isso é chato treino eu passo musculação não gosto faço meio que por obrigação coloco na minha cabeça o que tem que fazer agora o esporte o esporte é legal não é à toa só que você vê você faz um treino de sábado de sábado no CAT está cheio de gente lá de domingo está cheio de gente pessoas que não tem o menor objetivo competitivo mais na carreira e estão lá ou seja o esporte é legal o esporte é legal o esporte a gente precisa sempre do outro eu gosto de conversar lógico que atividade física todas são boas mas o efeito de você se comprometer com o outro no esporte ele é ele é essencial mesmo no esporte individual você precisa do outro no caso do judô você precisa do outro se o seu colega machuca você não tem com quem treinar e e é nisso que às vezes a gente a gente peca um pouco professor porque o esporte também se acomodou na busca por um marketing uma mídia espontânea advinda de resultado de campeonato advinda de olimpíadas advinda de torneios e já as outras áreas de atividade física não eles investem em marketing há um investimento massivo nas áreas de atividade física e por isso eu tenho visto que a gente tem perdido espaço espaço no esporte basta ver quantas academias de esporte tem na sua cidade e quantas tem no seu bairro né então eu penso que os dirigentes esportivos que o pessoal que que tem determinadas possibilidades de decisões do esporte que comecem a prestar atenção nisso e desenvolver um trabalho de marketing para reeducar a nossa sociedade que o esporte ele é uma atividade extremamente prazerosa né olha não sei se o senhor vai cumprimentar professor porque senão eu vou pegar seu gancho quando eu fiz o aplicativo além dessa possibilidade de monitorar competência física motora e educar qual que sempre foi minha ideia que os professores conseguissem mostrar para os pais o que eles de fato fazem e a importância do que eles fazem eu fiz uma pesquisa com pais de escolas e a pergunta para eles foi assim você considera a educação física importante 95% falou sim olha você tem um público 95% aí eu perguntei assim olha mas perguntei uma coisa desculpa não foi 90 95 foi 90 você sabe o que é ensinado na educação física 90% diz que não você sabe o que é avaliado não então a ideia do aplicativo interagir pai e professor é ah então meu filho aprende isso ah isso é importante por conta disso ah agora agora eu entendi agora eu começo para saber mais o que vocês fazem foi nessa linha que agora a gente está fazendo o mesmo para o judô o que a gente está fazendo a gente já está rodando os primeiros pilotos o aplicativo está pronto e ele é estruturado de uma forma hoje que eu consigo brincar com ele então a mesma forma de avaliação que eu montei para as habilidades fundamentais agora a gente montou para a do judô então nós pegamos as técnicas do gokil e falamos assim olha vamos olhar o osotogari como que a gente pode mostrar para o professor quais são os componentes do osotogari ah então a gente olha lá o que a gente chama de padrão ouro são os vídeos da Kodokan vamos separar isso por partes lembra professor de educação de quem estuda desenvolvimento motor gosta de separar tudo em caixinhas como eu falei ah então isso seria o proficiente e abaixo disso bom se a gente já tem aqui o que é proficiente qualquer coisa que não foi isso é um nível abaixo então vamos criar um segundo nível quais são os principais erros apresentados são esses aqui então esse é o segundo nível e o que seria um terceiro nível aquele bem iniciante quais são os erros então a gente criou categorias para algumas técnicas e estamos validando agora com professores como coloca três professores para olhar a mesma criança os três avaliam vamos ver se os três estão vendo a mesma coisa com esse tipo de relatório a gente não quer ensinar nenhum professor avaliar o Osotogari é claro mas o professor começa a ter um monitoramento maior ah eu sei que tantos por cento dos meus alunos aqui são nível iniciante no Osotogari que raios que eu vou querer ensinar um Harai Goshi que é uma habilidade mais complexa se a maioria ainda não dominou esse básico então vamos lá aqui ah eu sei que a maioria aqui sabe fazer o KEMIS porque já também montou todos o KEMIS então ótimo ah eu sei que não então opa vamos primeiro pro KEMIS então essa é a primeira parte avaliativa da qualidade do movimento isso a gente já está fazendo a segunda parte para um nível mais avançado questões relacionadas à capacidade os testes já estão lá o aplicativo só gera relatórios tá a outra parte do aplicativo entra na questão que a gente estava falando educacional e filosófica então lá no aplicativo a gente está colocando informações hoje mesmo eu estava aqui com energia mental e física colocando colocando não são bullet points mas são resuminhos você sabia que isso é isso? para se trabalhar questões que às vezes a gente deixa escapar então tanto o professor quanto o aluno o pai vão ter acesso a isso através do aplicativo lá também a gente vai poder divulgar eventos olha você sabia que está tendo um evento aí de judô perto da tua casa imagina isso para um escolar que não sabe a magnitude do universo judô e do lado da casa dele está tendo uma competição como a Copa São Paulo opa vou lá assistir vou lá ficar meia hora 40 minutos uma hora porque isso vai brilhando os olhos isso que o senhor está falando do marketing a gente precisa tomar muito cuidado então o aplicativo foi no sentido de agora que a gente primeiro eu consigo para a sua educação física assim e para o judô a gente está fazendo no mesmo sentido vamos mostrar para os pais os benefícios o que a gente faz olha aqui o judô não é só o vídeo vir aqui na escola não na academia olha aqui os princípios filosóficos por trás olha aqui na biblioteca digital que está lá olha os eventos que acontecem sabia que do lado da tua casa está tendo um evento eu dei aula numa escola aqui na Pompeia eu estou em São Paulo Pompeia é um bairro da zona oeste de São Paulo e embaixo da escola a 500 metros da escola é o Palmeiras e eu falava para os meus alunos olha a maioria mora aqui semana que vem vai ter o periquito que é um torneio muito gostoso quem já foi no periquito sabe eles voltavam encantados mas não sei quanto a gente vai poder em um daqueles eu falei ah quando vocês treinam isso vai abrindo os olhos da família família lá nossa mas quanta gente faz judô é isso mesmo quanta gente faz judô então agora a gente está lançando pretendo lançar isso nos próximos meses vou levar até para a comissão para a gente conversar um pouco do que se pode melhorar lá para incentivar também mostrar o que a gente faz quem está fazendo esse marketing muito bem se não chegou ainda na cidade de vocês espere um pouquinho que vai chegar que é o pessoal da NBA School NBA School é um programa promovido pela NBA de formação de professores esses caras vêm com maquinário eu gosto de brincar de basquete mas quando você olha o que eles estão fazendo dá vontade de lá jogar basquete então o aplicativo está rodando numa escola que o professor lá eles contrataram o NBA School para o clube e ele já está falando Fernando olha o resultado foi que um monte de crianças que não faziam basquete começou a entrar no basquete lá da onde estão vindo essas crianças estão saindo de algum lugar criança do clube você sabe que elas rodam internamente a hora lá sai de judô a gente precisa tomar cuidado com isso a NBA School esses clubes Barcelona Juventus eles já tem as escolinhas deles agora está vindo com a NBA School tem um dado muito interessante do Google Analytics mostrando o esporte que mais cresceu em audiência nos últimos anos no Brasil foi a NBA e eu fui me aprofundar um pouco mais a NBA espera num prazo de cinco anos ter uma audiência semelhante ao campeonato brasileiro de futebol e os caras não são bobos onde que eles estão atuando nas escolas se você mostra para as crianças as regras os ídolos todo aquele encanto que vem por trás da NBA você começa a ter espectadores no futuro a NBA hoje passa na Bandeirantes um canal aberto eu tenho um cunhado ele falta ele quer ir lá para os Estados Unidos só para ver jogo de basquetebol que loucura o cara não vai mais aqui eu ia falar Paquimbu o Paquimbu coitado não existe mais mas ele não vai aqui no estádio do Palmeiras assistir o jogo do Palmeiras mas aqui nos Estados Unidos a gente tem que tomar cuidado com isso Fabián Canu campeão olímpico de judô francês acredito nos anos 2000 ele era contratado pela Federação Francesa de judô com um salário bom só para ir nas escolas fazer palestra de judô a França é menor que o Brasil obviamente mas ele era contratado pelo governo francês para que ele percorresse as escolas falando sobre judô isso uma medida simples e que trazia muito praticante de judô sim a gente não sabe muito o que fazer com com atleta olímpico porque ele tem uma vida curta e a gente não tem programas que absorvam eles no mercado de trabalho apesar de eles conseguirem muitos empregos pela questão competitiva mas a gente tem países que o atleta teve sucesso competitivo ele é ele ele parte para as forças armadas como um exemplo e na França o pessoal contrata para dar palestra na escola e isso caia a dica a gente deveria fazer isso mas infelizmente a gente ainda é reativo precisa a NBA um processo americano vir levar o basquete de procedência americana das escolas brasileiras para pulverizar o basquete deles sim o basquete deles o basquete deles tem regras diferentes da FIB eles não estão nem aí eles estão preocupados com o deles o americano é muito bom nisso eu apresento eu passei uma temporada acho que de um mês lá numa universidade e eu e comecei a aprender um pouco do futebol americano hoje quando chega nas finais eu paro o que eu estou fazendo para assistir as finais porque é uma coisa assim você fala eles são bons nisso eu assisto o rugby o rugby pouca gente sabe mas eu fui capitão do time de rugby da Unesp na época da graduação o rugby para mim é o judô sem kimono e coletivo o rugby é fantástico mas eu entendo mas eu entendo eu assisto o rugby na ESPN passa tanto quanto o judô tanto quanto o judô um amigo meu olha a influência da cultura de outros esportes como é importante a gente valorizar outros esportes nas escolas um amigo meu foi técnico do SPAC e o SPAC uma vez falou assim olha vai ter uma seletiva num clube X lá da Argentina vai lá assistir ver como que eles fazem a seletiva para crianças ele falou Fernando eu cheguei lá eu vi uma multidão parar do lado de fora do ginásio eu falei o que será que está acontecendo no estádio será que está acontecendo será que eu vi no lugar certo aí começaram uma movimentação ele foi lá encontrou a pessoa olha mas o que é esse pessoal são as crianças e os adolescentes que vieram participar da seletiva mas tudo isso não isso daqui é só do dia de hoje tem amanhã depois Fernando a gente abre seletiva aqui no Brasil quem chegar lá chegou quem chegar lá a gente já dá camisa não tem gente e por um lado o nosso processo de valorização do futebol por um lado foi bom para o futebol em si por outro lado ele esmagou os outros esportes então algum tempo atrás a gente tinha o que eu acho bizarrice a gente está tendo um Grand Prix de judô passando e na televisão fechada está passando nada quanto 15 de Piracicaba mas 15 de Piracicaba e Ferroviária você tem um evento a nível nacional e um a nível regional bem fechado e está passando o futebol enfim coisas para se pensar se um dia eu for ministro dos esportes a primeira coisa que eu negociaria com as redes de televisão é manter a supremacia do futebol sem sombra de dúvida mas cada minuto passado de futebol na TV aberta tem que passar um minuto de outro esporte 50% da programação em futebol 50% de outros esportes é possível é concessão pública é possível e aí dirigentes que tem muito mais poder que eu entra em contato com deputado com senador para fazer uma lei que obrigue que coloque que um minuto de futebol um minuto de outro esporte para a gente ter uma ideia de construir um país que tenha o futebol como paixão nacional mas que não seja o único esporte que cresce né sim o único esporte que mantém todas as atividades isso é extremamente importante meu caro antes de eu chamar a Olília de novo por favor como você se sente dentro da comissão científica que nós fazemos parte e qual a responsabilidade que você percebe nessa nossa comissão como eu me sinto é uma pergunta capciosa né me sinto perdido não olha eu acho que é uma bela iniciativa vejo todo o esforço que a gente tem feito por ser algo novo todo o cuidado que a gente está tendo antes de lançar os programas os projetos o quanto a gente tem caminhado todo o trabalho que a gente tem feito por ser algo novo dentro de um ambiente extremamente tradicional né então todo o cuidado que a gente tem feito para trazer toda a tradição toda a experiência então me sinto com uma grande responsabilidade também já que eu muito provavelmente sou o que menos entende de judô ali quando a gente vai discutir com com danchas com professores muito mais experientes eu brinco pô lá me colocou é meio até injusto comigo me colocaram a 66 Solange eu tenho uma admiração pela 66 Solange o que eu vou falar depois da 66 Solange eu não tenho nem o que falar depois que ela fala eu vou falar o que mas enfim então a gente tem está tendo muito cuidado muito carinho está trabalhando bastante gosto muito de estar lá acho que a gente vai trazer é um projeto a longo prazo as pessoas tem que entender isso porque porque se for um projeto a curto prazo não adianta entrar com tudo num ambiente que já está bem estruturado para causar caos não é essa a intenção a ideia é agregar ao que já existe e eu acredito que a gente vai vai sim ser motivo de mais para frente motivo de até de referência assim olha pô a gente tem um material do pessoal da comissão acho que a gente vai se tornar um bom parceiro dos professores de judô de todos os filiados da federação é isso que eu espero é para isso que eu estou lá também para tentar ajudar o público que eu sei e vamos ver os próximos passos coisas boas tem surgido também com o time que está lá só pode surgir coisas boas mas a gente vai começar a ver os frutos disso logo mais a gente tem que lembrar também que essa comissão ela se formou durante o período pandêmico onde nada estava acontecendo em termos de competições os treinos era aquilo meus alunos olham para mim hoje hoje pode segurar no judô guia hoje pode porque até então a gente estava tendo treinos sem contato sem randona mas eu gosto muito de estar lá e esse é o recado acho que para as pessoas esperar que de lá vão vir bons frutos e se a gente puder contar com a ajuda delas melhor ainda ótimo a característica da nossa comissão não houve uma ordem pegue e faça e passe por cima do que for possível então a nossa comissão a ordem é cuidado acolhimento e passos curtos mas em direção de uma melhora que não negue o passado mas que perceba os desafios que a modernidade nos traz e por esses desafios a gente tentar trazer caminhos que o solucionem a gente falou hoje da covid é o desafio mais simples que o judô tem da gente perceber questão sanitária é um desafio a gente conversou também sobre as questões do marketing é outro desafio a gente falou também sobre a questão do desenvolvimento das áreas de atividade física do investimento de outras atividades também são desafios que concorrem com o judô a gente falou sobre legislação né sobre eu brincando de ser ministro do esporte nem ministério do esporte tem mais mas se eu se eu fosse que eu falaria um minuto e outro minuto então a gente falou de legislação então acho que isso que é o pensamento que a comissão científica tem né a gente entender que o judô em si ele é uma ferramenta que não tem problema nenhum mas que a sociedade nos traz desafios que podem se transformar em problemas para o judô então como que a gente ajuda que essas questões sejam solucionadas e dentro da nossa perspectiva é através de uma formação profissional sólida né de de a gente melhorar a formação olívia você está por aí querida oi sensei estou sim podemos dar voz de novo para os nossos participantes sim claro a professora juliana mandou de novo uma mensagem para a gente concordo sonho com um dia em que as oportunidades de esporte para adultos e idosos sejam vistas pelo poder público e pelas entidades falta uma cultura esportiva efetiva no Brasil ótimo o doutor Jean Cavalcanti nos mandou penso que nesse processo de transição em que o judô brasileiro passa com novos pesquisadores que quem dita o apego a competição é o docente destoar disso é um desafio para os artesanais bem colocado professor Jean muito bem colocado e esse desafio é quanto mais a gente tiver uma característica de confronto né mais difícil é o processo e é por isso que a gente tem essa característica de buscar entendimento acolhimento né de buscar uma uma compreensão do do universo que essa pessoa vive e que a gente possa fazer uma atividade de formação não traumática né uma das questões que eu mais falo que eu mais converso é que não tem espaço para o alto rendimento para todas as pessoas que se formam faixa preta né mas existem espaços de trabalho né para todos os faixas pretas né se eles entenderem a perspectiva da educação da saúde e do esporte competitivo né então a gente tem que sensibilizar que a gente precisa ter postos de trabalho né a coisa mais triste que tem é a gente ver é Shodans Nidans Sandan abandonando o judô porque não consegue sobreviver sendo o professor de judô né então essa que é o nosso desejo é o sensei Fabrício Leal lá de Bagé do Rio Grande do Sul nos mandou as seguintes observações no Brasil ex-atleta vira político temos bastante né temos bastante mas você viu o professor Fernando e Júlia é Olivia desculpa só para fazer um comentariozinho a gente tem quase do Iapoque ao Chuí dentro do nosso do nosso programa né a gente tem Rio Grande do Norte Pará né até o Bagé pois é é verdade ele completou a fala dele dizendo outro erro na política é não dar continuidade a programas que deram certo porque o atual partido é oposição ao partido anterior esse é um problema endêmico né bem professor a conversa sempre é esse programa ele passa rápido né a conversa sempre é muito boa a gente já estourou o horário para variar nosso programa sempre começa no horário no horário certo mas sempre a gente passa né e gostaria que você fizesse suas últimas suas últimas observações e fale à vontade né sobre o assunto que você acha que faltou durante a nossa conversa agradecer o convite do professor Rodrigo agradecer as pessoas que assistiram é só isso desejar a todos uma boa sorte um bom retorno para esse retorno às aulas né nesse período que ainda é pandêmico pós-pandêmico não sei mais o que que é mas que todos que vocês procurem se cuidar cuidar da saúde dos seus alunos que as coisas possam voltar ao normal o mais breve possível né cada hora aparece uma coisa quem ficar com dúvida crítica quiser fazer sugestão pode me mandar e-mail lá eu não sei muito bem onde eu coloco o e-mail aqui mas eu mando para vocês depois você sabe você vai no próximo bloco a gente vai falar sobre sobre os canais de divulgação de ciência dentro do dentro do nosso programa né bloco de divulgação e você vai estar na página judô ciência na prática né ah sim temos lá eu vou fazer você de novo você é o Fábio e o professor Iqueda sim sim a gente vai vai se ver daqui a pouco sim com certeza mas um abraço aí para todos espero que tenham uma boa semana e mais uma vez obrigado pessoal é dentro desse desse programa é eu gostaria de lembrar que ele foi feito em homenagem ao professor José Maria Camargo Barros é uma uma pessoa fantástica e a gentileza que vocês sempre tem comigo né de daqueles elogios que eu fico sempre constrangido de receber de vocês é posso dizer que ele é se deve a generosidade do professor José Maria né então eu termino hoje né apesar do nosso do nosso final tradicional é dizer que o laboratório do judô ele é constituído pela nossa estrela ciência né e o nosso astro judô eu quero terminar hoje dizendo que professor José Maria é um dos nossos patronos da educação física é uma estrela que vai sempre brilhar no céu né obrigado a todos e um grande abraço pra vocês um grande abraço tchau 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 tchau